O que que ele passou? A��사, 18, 18... Parece que ele tem um inimigo. Um inimigo... ... um inimigo pessoa. Já começando sem botão check... ... nada assim... É, acho que já tá valendo hoje. Tava 10 cards, meu amigo. Já, tá valendo. Começou um witch time ali, vamo ver se o Luffy vai converter. Fala galera, voltei. É, tá valendo aí. Mandaram eu narrar em cima da hora. Então vamo ver aqui. É, Mario versus Luffy. Primeira vez na história o Revo me disse, nunca aconteceu esse matchup. Sério? Sim. Eu vou dar o meu fone. Não tá funcionando direito. Eu não tô escutando a voz dele. Não. Aham. Ah, o volume. Hoje eu subo o volume. Ah, tá. Beleza. Agora eu tô escutando. Sheik contra a Bayonetta. Uma matchup considerada even. Mas que, se a Bayonetta souber usar a rage, pode virar qualquer partido. Mesmo que a Sheik estiver com a lead. É, porque também achei que ela não tem muito armor, né? Sim. Deu um... Deu um... Misty input ali, mas... Não foi com ele. Ah, o Mario tá esperando a oportunidade, né? Pra poder... Sim. Tirar dano, porque ele tá em desvantagem. Utilizando muito grab. Ó, aí essa situação aí que eu digo. Em qualquer momento ele pode finalizar. Mas o Luffy... Ele errou jogando Needle assim, do nada, no vento. A Luffy foi lá e deu um back air, né, cara? Pois é. Olha, o Luffy utilizando open smash. E dando... Dando fade com... Com nerd do Mario. Bonça de B. Ah, tentou set up 50, se não deu certo. O Luffy campeonando bastante. O Mario tentando... Tentando finalizar, né? Porque tá complicada a situação. Pois é. A gente tá com range. E agora a situação tá toda favorável ao Luffy, ó. Ao Luffy. Com certeza. Up throw, up B. Boa porcentagem. Bom combo. O Mario tentando roll ali. Escapou. Uau! Uau! Nossa, grande jogada do Luffy. Cara, ele deu... O Mario tentou o set up de up throw pra up air. E o Luffy sabendo disso... Deu up B. Ele não deu air dodge. Ele deu up B e converteu na stock. Muito bom jogada. E ganhando a primeira partida. É isso aí. 1 a 0, Luffy. Finalizar. Tem alguém online aí? Dá um salve aí, galera. Não tá online não? Tá gravando só. Não? Não vai votar mesmo. Não vai votar. Porra, meu. Queria ver minha partida de novo. 3, 2, 1. Bom, voltando pro Smashville agora, o Mario ali acho que... É, eu concordo que é um bom stage pra Tiki, mas ele vai ter que mudar a forma que ele tava jogando no primeiro jogo. Com certeza. O Luffy tá fazendo a stream dele lá. Tá jogando muito bem em termos de camperar. Tá camperando muito mais que o Mario ali. Agora o Mario ali conseguiu acertar um pé. Jogou o Needles lado errado ali. Parece que a gente tá vendo o Mario ali um pouco nervoso. Porque ele tá errando muito. Geralmente ele é muito calmo. Muito. Só que agora ele, ele tá, ó, com esses down arrows assim. Olha esse P-Tilt, velho. Muito pro nível. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Ele tirou bem ali. Tá afogando agora. Tá complicado a situação do Mario ali. E o Luffy tá no dele ali, jogando no stage B. Ah, o Luffy tá super relax. Campeurando. Então relaxa. Ó, vai acertar um back A a qualquer momento. Se uma hora ele não mudar o jogo dele, o Luffy vai ganhar muito simples. Muito tranquilo. Ó, ele não tá combatendo muito bem. Ó, ótimo side B. E com apenas 37%, o Luffy tira o primeiro stop. Égua da vontade absurda. De boa pro Luffy. Ótimo combo. Tentou convencer ali em grab, deu uma mind. Hummm, eu pensei que era um down smash. Hummm, seria muito bom ali, hein. Se fosse, poderia se acertar, se acabaria a partida com certeza. É. Agora vamos ver aqui. É, tá complicado o que o Maroli vai tentar fazer. Mas, achei que ela pode tá como for, mas ela pode buscar jogo. Sim. E agora o Maroli tá jogando bastante needle, indo no grab aqui. Tá jogando mais no neutro agora. Ó, esperou o air dodge, vamos ver. Não. Ainda não. Não vai matar porque o Luffy certou bem o DI. Hummm, o Luffy tá esperando nesse momento da needle. Hummm. Hummm. Olha só. Ó, backthrow. Quase. Foi pro off stage, mas chique volta, né. Esses dois personagens sempre voltam. Voltam muito fácil. Qualquer... 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 É, agora não tá tão ruim assim pro Maroli. Melhorou a situação pro Maroli. Porque agora ele dá um grab ali e ele vai dar fé até o final da estágio. Power Shield, começou o String de Fera Talvez tenha então o Perfect Vivert ali E agora Enrique não vai fazer nada Luffy tá esperando que ele tá ganhando Ele tá certo, não tá dando muita approach Olha só Uma coisa que o Maroli pode usar a favor dele É que ele tá na Smashville Então ele pode carregar com Fera O Luffy até a Blast Zone É, é verdade Bom pé Bom Grab Bom Mocifiche aproveitando a plataforma Tem um jogo quase even aqui É Agora o jogo tá mudando O Maroli parece assim que tá se encontrando agora no jogo É, que acordou, né? Ó Tá praticamente igualado na partida Pegou o pulo ali Agora o Maroli tá bem mais calmo E o Luffy Agora o Luffy vai ter que correr atrás de novo Pois é, ele tem que acabar com o seu estoque O Maroli parece que tá mudando o estilo dele de jogo Hum, o Luffy não puniu o dash ataque dele Hum, acho que o Luffy tá esperando o momento certo assim pra dar OPB Vai tentar Olha Muito bom Muito bom Conseguiu, saiu Tentou esperar um air dodge que o Luffy não deu Hum, outro roll dele também não puniu O Luffy tá errando, tá errando muito de pões E o Maroli tá aproveitando a situação É, o Maroli agora ele tá usando mais o F-throw do que o P-throw É, verdade Ó De novo, o F-throw É, agora Uau O Luffy tá acertando Uau, matou Matou Vai matar E esse comeback do Maroli Agora Complicou Temos Agora o Maroli Cresceu no jogo Cresceu no jogo Cresceu no jogo O Luffy Relaxou E o Maroli foi lá Põeu Viu a situação O mérito do Maroli Por fazer esse comeback E eu acho que o Luffy Ele relaxou demais Demais Ele não conseguiu converter no stock E o Maroli voltou Ele adaptou completamente E olha que a gente viu A partir do anterior Que o Luffy Deu um comeback No Abarth Pois é Então será que vai ser o reverso? Vamos ver agora Battlefield O stage do game 3 Para ver como o Luffy Vai se importar agora Hummm Isso Vai doido Vai só dar dano mesmo É Vai Só dar dano 61% É Eu acho que o Luffy Tá usando muito De time Pra tentar tipo É Fazer o Maroli Não dar tanto golpe Assim É E tudo mais Uuuu Vai ver o R-Dodge dele Lindo mind Dá um tilt Pra esperar o R-Dodge Pra poder Com o P-Smash Carregado 1x0 Luffy Em stock E vamos lá Galera Será que vamos ter Outro comeback? Vamos ver Bom Partida Tá muito boa Luffy deu Um troll ali Tentou aproveitar A plataforma Não conseguiu Agora o Maroli Tá tentando deitar Alguma coisa Depois do Troll Com o R-Dodge Ele tá se aproximando Muito de NER Sim E o Luffy já deve ter Lido isso Já é Já deve ter lido isso E ó Tá esperando Ele Tá certo Só que ó Tentou buscar um up smash Que o Luffy Agora o Luffy Será Vamos ver se vai tirar Stock Ainda não Quase Mas tem outra oportunidade Agora Sério? Ainda não Quase Agora o Luffy Parece que deixou de relaxar E voltou a jogar Pois é Não vai matar ainda Mas agora A situação do Maroli Complicou bastante Ele tá em possetagem De kill pra ela Mas Maroli Conseguiu fazer ficha ali Depois da Troll Olha Que é É mano Agora tá tensa Batida tensa Tem um roll ali Opa Será 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 E tira Stock A B-Luffy Tira Luffy ganhou Mara de luzes É mano A gente nunca sabe O que vai acontecer Nesse UF smash Pois é Bioneta